Fala, curiosidade! Aqui quem fala é o Chuck, e galera, estamos de volta aqui ao nosso Planet Coaster para o quinquagésimo episódio da nossa série, quem diria, né, manos, episódio de número 50, quem diria que iríamos chegar a 50 episódios aqui da nossa série principal de Planet Coaster. Finalmente chegamos, pessoal, e provavelmente o episódio de hoje marca o início do fim da nossa ala de Faroeste, porque a minha intenção é fazer esse episódio aqui e mais um, e aí eu quero dar por encerrada a nossa ala de Faroeste. A gente já não tem, assim, muito espaço disponível aqui no nosso parque, né, para fazer a construção da ala de Faroeste. Então o episódio de hoje nós iniciaremos, e no próximo provavelmente será dando um acabamento final, finalizando a decoração e coisas do tipo, né. Desde que eu retornei com a série de Planet Coaster aqui no canal, uma coisa que funcionou muito bem é a lista de objetivos de cada episódio, né, então o episódio de hoje não será diferente, mais uma vez eu fiz uma listinha de objetivos, estou aqui com ela, também estou colocando na tela aí para vocês, são objetivos bem simples, não tem nada muito mirabolante, com exceção, é claro, né, do objetivo principal do episódio de hoje, que é traçar a nova montanha-russa, né. Vou fazer o traçado da nova montanha-russa no episódio de hoje, porém não irei decorá-la, porque eu já sei que não vou conseguir fazer tudo num único episódio, então vamos por partes, né, hoje nós vamos somente fazer o traçado da montanha-russa. Falando em montanha-russa, né, não sei se todos viram, mas eu postei uma enquete ontem na aba de comunidade do canal, questionando, né, vocês, o que vocês gostariam que fosse construído aqui nessa região. A minha ideia inicial, como vocês sabem, era colocar provavelmente o chapéu mexicano aqui e transformar essa outra área aqui disponível numa grande praça de alimentação, talvez fazer algum restaurante aqui, uma coisa diferenciada, customizada, né, Mas depois das visitas, né, que a gente fez aí nas últimas semanas, né, em parques criados pela comunidade, e também com base no feedback que vocês têm passado pra mim aí por meio de comentários, eu cheguei à conclusão que tá na hora da gente colocar uma nova montanha-russa aqui no nosso parque, né, e na verdade esse foi o resultado da enquete que eu larguei na aba de comunidade ontem, e foi um resultado, assim, massacrante, né, mais de 90% das pessoas votou em colocar uma nova montanha-russa, e eu acho uma ideia muito mais interessante, né, do que uma atração comum aqui em uma praça de alimentação. Então eu já tô até pensando mais ou menos como é que vai ser esse traçado da montanha-russa, já já eu dou mais detalhes aí pra vocês, né, vamos aos pouquinhos, porque nós temos outros objetivos aí para o episódio de hoje, né. Fazia um tempinho que eu não postava, né, episódios aqui da série pra vocês, né, nas últimas semanas a gente acabou visitando parques, né, foram visitas bem legais, bem inspiradoras, especialmente pra nossa futura ala de aventura, que eu ainda não sei quando que será construída, ainda não sei, realmente não sei, vou falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio, com certeza, beleza, mas enfim, pessoal, pro episódio de hoje, né, nós temos então esses 5 objetivos, né, vamos lá. Aliás, antes de começarmos, né, já ia esquecendo, né, vocês sabem, né, o joinha de vocês é muito importante pra fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal, se vocês puderem deixar o joinha, agradeço demais. Se forem novos por aqui, não deixem de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, dito isso então, pessoal, agora sim estamos prontos para começar com o episódio de hoje. Vamos lá, primeiro episódio, primeiro objetivo, né, novas pesquisas, é o objetivo mais simples possível, né, mas eu sempre gosto de colocar na lista de objetivos, porque senão eu simplesmente esqueço de fazer. E como uma das nossas principais metas aqui para o futuro do parque é construirmos mais montanhas russas, se faz muito importante a gente investir aqui nas pesquisas, né, de montanhas russas. Então vamos continuar aqui pesquisando novas montanhas russas. E aqui nós temos as quedas mais abruptas, eu não sei qual que é essa montanha russa, tá? Eu acho que a gente não vai ter mais nenhuma montanha russa aqui, nós temos somente agora brinquedos de trilho, né, brinquedo de transporte e brinquedo de trilho, transporte de gôndola, opa, o transporte de gôndola pode ser interessante para a nossa área de aventura, né, vamos pegar ele aqui, transporte de teleférico, trilho leve, brinquedo de trilho elétrico, plataforma de movimento, braço robótico, isso aqui, nada disso aqui parece ser muito relevante. Eu vou botar o de teleférico, vai que a gente acabe utilizando ele, né, nunca se sabe. Enfim, primeiro objetivo então, concluído, olha que beleza, né, é muito bom colocar objetivos fáceis aí na lista de objetivos, porque a gente conclui eles rapidamente e aí eu já fico me sentindo o máximo, né, por já ter feito alguma coisa interessante no episódio de hoje. Enfim, vamos lá pessoal, próximo objetivo é reduzir a quantidade de árvores, olha só que interessante, né, vocês comentaram aí, vocês não, né, na verdade teve uma pessoa que comentou no episódio anterior sobre a quantidade de árvores aqui na nossa ala de Faroeste e esse comentário recebeu muitas curtidas, né, então significa que muita gente concorda com o que foi dito no comentário, né, era uma crítica, uma crítica, né, a pessoa estava incomodada com a quantidade de árvores aqui na nossa ala de Faroeste. Bom, particularmente falando, pessoal, eu não acho que tenha árvores demais, é óbvio que essa é a opinião esperada, né, afinal quem está construindo a ala de Faroeste sou eu, né, mas assim, eu realmente não acho que tenha árvores demais, inclusive se, não sei se vocês já jogaram, né, alguns já devem ter jogado, né, Red Dead Redemption 2, que é um jogo que se passa totalmente no Velho Oeste, né, não sei se vocês já viram, já jogaram esse game, mas enfim, caso já tenham feito, vocês devem se lembrar que os cenários lá são repletos de árvores, né, inclusive tem muita cidade, muitos vilarejos lá em Red Dead Redemption, que é no meio de florestas, né, no meio de matas, tem umas cidadezinhas assim, mas enfim, o Velho Oeste não significa que é deserto, né, claro que nós temos alguns biomas diferentes no próprio Velho Oeste, né, tem regiões mais áridas, mais secas, e tem regiões mais frias, mais, com mais, com mais vegetação, né, digamos assim, né, inclusive existem áreas de Faroeste, de Velho Oeste, onde chega a nevar, né, e a prova disso está no Red Dead Redemption 2, enfim, esse é o meu argumento. De qualquer maneira, pessoal, né, faz um pouco de sentido aí vocês estarem incomodados com a quantidade de árvores, se a gente observar que o bioma aqui que nós estamos, né, ele é um bioma, digamos assim, mais arenoso, mais seco, né, então realmente faz sentido, assim, a reclamação de vocês, né, considerando aí que nós temos uma textura aqui de areia aqui no chão, que nós temos um paredão de rochas vermelhas, né, que geralmente está presente numa região mais quente mesmo, né, mais seca dos Estados Unidos, né, até que faz sentido, né, a crítica aí de vocês. Então, eu vou dar uma leve reduzida na quantidade de árvores, tá, pessoal, tá? Estou um pouco contrariado, mas farei isso, né, por vocês, por vocês, né, vou deixar o meu orgulho de lado e vou fazer isso por vocês. Então, bora lá, bora reduzir a quantidade de árvores. Pronto. E é isso aí, eu tô brincando, tô brincando, calma, calma lá, calma lá, calma lá, pessoal, calma, pô, só uma brincadeirinha, né, é que, bom, é que realmente, pessoal, o correto seria colocar mais cactos, né, mais cactos, mais essas plantinhas secas aqui, mas, assim, não tem muitas variedades, né, então acaba ficando repetitivo demais, eu fico com receio de fazer isso, tá? Mas eu acho que as árvores a gente pode dar uma reduzida. A gente já tirou uma, aqui são as dos acampamentos, né, dos supermeros, aliás, dos bichões doidos. Deixa eu ver aqui, aonde que nós podemos tirar, deixa eu ver, deixa eu ver. Essa vermelha aqui não tá atrapalhando, essa daqui também não, aqui também não, daqui a pouco eu não vou tirar nada. É, aqui, tira essa aqui, será que eu tiro essa daqui? Vou tirar essa daqui, tá, beleza, talvez aqui tenha cactos demais, ó, vou tirar o que tá lá atrás. Bom, essas árvores aqui ao fundo, elas não estão na ala de faroeste, tá, então, ó, vou mostrar aqui, ó, elas estão aqui por fora, tá, então, deixa elas quietas aí, mano, pelo amor de Deus, tadinha delas, elas não fizeram nada pra ninguém. É, tem uma grande árvore aqui, ó, essa aqui, ó, vamos tirar essa daqui, então, tá, já foram três, né, duas árvores e um cactos, né, é, que mais, que mais, que mais, que mais, que mais, essa aqui dá, é bonita, né, dá um fundo bacana. Essa árvore seca, eu confesso pra vocês que eu não gosto muito, acho ela muito grande. Comentem, tiro a árvore seca ou não tiro? Comentem, comentem aí, se vocês pedirem pra eu tirar, eu tiro, se não, não. É, eu acho que aqui tem cactos demais, por exemplo, aqui, ó, esse aqui eu não gosto muito, vou tirar fora, aqui tem dois, né, um do lado do outro, também acho que não precisa, outra coisa, essa árvore aqui, será que eu tiro, mano? E aí, pessoal, tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro, mano? Ih, olha lá, já voltou o cacto, tiro ou não tiro? Pois então, pois então, pois então. Uma coisa é certa, né, nunca vai ter, é, eu nunca vou conseguir agradar a todos, né, a partir do momento que eu começo a tirar árvores, já deve ter gente escrevendo aí, ah, pra que que tirou a árvore? É sempre assim, mano, é sempre assim, eu nunca vou conseguir agradar a todo mundo, tá, então, por isso que eu não tô tentando, eu tô tentando não tirar muitas, tá? Aqui, ó, pessoal, por exemplo, aqui tem um cacto aqui, ó, em cima dessas pedras, vamos reduzir um pouquinho então, vamos tirar um pouquinho, aqui também não precisa ter, né, já tem um aqui, de repente aqui até já tem árvores demais, ó, vamos tirar essa daqui, vamos tirar essa daqui, aí o carrinho aqui, ó, tava equilibrado na árvore, a gente dá uma mexida nele aqui de posição, vamos colocar ele aqui, ó, colocar ele aqui assim, ó, beleza, pronto. Beleza, beleza, essa árvorezinha aqui, a gente pode mover ela aqui, vamos botar pra cá. Tem árvore demais aqui, será? Árvore demais? Não sei, né? Árvore demais, árvore demais, tio, tio, tira, reduz, reduz. Essa daqui eu acho que vai acabar atrapalhando na montanha-russa, então já vou tirar também, e essa daqui, mano, essa daqui tá tapando a vista, né, do brinquedo, então vamos tirar também, né? Aliás, é um argumento muito válido, né? Árvores que atrapalham as vistas, né? Dois brinquedos, vamos tirar aqui também, essa daqui eu acho que dá pra deixar, porque ela ficou bonitinha aqui. Enquanto eu vou deixar essa daqui, ó, essa daqui eu acho que eu vou tirar. Tá. Beleza, e essa daqui, manos? Vamos ver, vamos ver. Essa daqui, ah, essa daqui dá pra deixar. E é isso, né? Bom, dei uma bela reduzida aí, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Atirei aí o quê? Umas oito árvores? Essa daqui, vamos tirar essa daqui? Vamos tirar, vai. Isso, pronto. É isso, fechou. Tá bom sim, manos? Tá bom, tá bom? Vai ter gente reclamando, com certeza vai ter gente reclamando. Tá, beleza, vou dar esse objetivo aí por concluído. Outro objetivo muito interessante, né? Olha só que legal, pessoal, muitas vezes os comentários de vocês, como foi o próprio caso aqui das árvores, eles se tornam objetivos dos episódios seguintes, né? Então, o próximo objetivo também veio de comentários, né? Que é em relação aí às músicas, né? Dos brinquedos. É uma coisa que eu nunca mexo, né? Eu nunca altero isso, olha só. Olha como é que é a música aqui. Olha não, né? Escuta. Não tem como olhar. Enfim, o objetivo é, então, a gente customizar aqui a música dos brinquedos da ala de faroeste. E se a gente descer aqui, olha só, nós vamos encontrar músicas na temática de faroeste. Aqui, ó, faroeste. Aqui, ó, faroeste. Nós temos seis músicos. Tem a montanha do faroeste, fogueira dos pioneiros, la cidadecita, piano de faroeste 1, 2 e 3. Vamos ver. A gente vai ter que esperar o brinquedo, né? Começar pra tocar. Enquanto não começa, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Vamos mexer aqui, ó. Piano 1. Piano 2. Tá de sacanagem, né, jogo? Oi, jogo. E agora que eu quero olhar, ó, que eu quero ouvir a música, né? Jogo não mexe. Ó, aqui tá tocando. A cidadecita. Gostei. Gostei, gostei. Ela tá muito calminha, né? Fogueira. Calminha também. Calminha também, mas não tem problema. Tá, beleza. E aqui, então, a gente coloca la cidadecita. Boa, boa, boa. E aqui no Monte Leone, então, a gente coloca da montanha. Montanha do Faroeste. Até porque o brinquedo está do lado do paredão, né? Inclusive, eu ia mudar o nome do brinquedo, mas... O nome original do brinquedo, o Monte Leone, né? Ele acabou combinando muito bem aqui com o contexto, né? Ele tá do lado do monte, né? Num morrinho. Então, por enquanto, eu irei manter assim. Olha só, a fila tá gigantesca, né? O brinquedo tá fazendo sucesso. Como é que tá o prestígio dele aqui, ó. 702. Boa. Boa, boa. Eu quero escutar a música. Vamos dar uma acelerada aqui, Rapidex. Vamos só deixar o brinquedo começar. Aí. Que da hora, hein? Calminho demais, né? Mas... Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Enfim, mais um objetivo concluído, então. Deixa eu me ver aqui. Novas pesquisas. Quantidade de árvores. Músicas dos brinquedos. E então, pessoal. Vamos lá, então, pro objetivo principal, né? Do episódio de hoje. Que é a gente começar o traçado da nova montanha-russa. Obviamente que eu vou fazer isso em time-lapse. Então, vou dedicar aqui um bom tempo aí na construção, né? E planejamento aqui da nossa montanha-russa. E eu volto com vocês quando estiver tudo finalizado. Beleza? Vou lá passar um cafezinho. Tirar a webcam. E me dedicar aqui à construção da nossa montanha-russa. Então, daqui a pouco eu volto aí com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Enfim, manos Eu tenho algumas, assim Ela tá 80% pronta A ideia vai ser essa O traçado não vai mudar muito Disso daqui que vocês estão vendo Deixa eu pegar aqui O modo de edição Vamos só cancelar o teste aqui, pronto Beleza, algumas coisas que eu gostaria De comentar aí com vocês Inclusive pessoal, provavelmente O próximo episódio vai levar um tempo Até ser gravado, então os comentários de vocês Nesse vídeo aqui podem ajudar bastante Então, se vocês Verem alguma coisa assim pra comentar aqui Da montanha-russa, o momento é agora Aproveitem enquanto eu ainda não gravei O próximo episódio Enfim, coisas que eu observei aqui Primeira coisa, esse tipo de montanha-russa Ah sim, vai ser a montanha-russa do trenzinho Eu sei que a gente já tem uma aqui muito parecida Mas cara, é a montanha-russa que mais combina com o faroeste Na minha opinião E na verdade é a minha montanha-russa favorita Então, quero colocar ela aqui Na área de faroeste Então vai ser essa daqui Beleza, a primeira coisa que eu observei Quando eu estava construindo ela É que esse tipo de trilho aqui Com a corrente que puxa o carrinho A gente só consegue colocar ele reto Não consigo fazer curvas com ele Então esse é o primeiro ponto a se observar Então por isso que ele é retinho aqui E a partir desse ponto aqui Que eu preciso dar uma curvatura Fazer uma curvinha aqui Eu preciso trocar para esse trilho comum aqui Mas aqui não tem problema Primeira coisa que realmente me incomodou um pouquinho É que a minha queda Ela está muito próxima do trilho com corrente Então o que acontece? O primeiro vagão já começou a descer Mas ele não está pegando velocidade Porque os demais vagões ficam presos na corrente Eles não conseguem O trem como um todo não consegue pegar velocidade Porque a parte de trás dele ainda está subindo Então ela acaba atuando meio que como um freio No começo da queda Então eu teria que dar uma recuada Nessa subida De repente aqui tem uma parte que ela fica quase que na horizontal Eu tenho que fazer a subida terminar antes Para o trem ficar solto o mais cedo possível E aí quando ele começar a cair mesmo A percorrer a queda Ele já está completamente solto E consegue pegar mais velocidade Então primeira correção que eu gostaria de fazer Não fiz ainda pessoal Porque eu perdi bom tempo aqui Na gravação dessa timelapse Foi mais de uma hora Então vou fazer aos pouquinhos assim Em off Um pouco no episódio que vem Conforme eu já for decorando a montanha-russa Vou ajustando um pouquinho o trilho O traçado e tudo mais Então não rolou de fazer agora Deixa eu soltar aqui Para ficar um pouquinho mais divertido Mas enfim Essa primeira curva aqui eu gostei muito Isso aqui eu realmente gostei bastante Acho que aqui ficou perfeito Claro, dá para dar uma suavizada ainda Aqui na altura Talvez a inclinação A inclinação está bem boa até Eu até tinha pensado em fazer essa curva Um pouquinho mais fechada Vindo para cá Em vez de percorrer para cá Vindo para cá e contornando o brinquedo aqui Eu viria aqui Tipo assim Vou tentar mostrar para vocês Espera aí que travou Aqui Vira aqui Continuaria Viria para cá Olha a loucura Entraria aqui Daí daqui Sairia aqui Mas acho que ficaria Complexo demais Apertado demais O trem viria Em alta velocidade Teria que fazer muitas curvas fechadas Eu acho que não ia ficar tão legal Então optei por fazer desse jeito aqui Tava uma curva um pouco mais aberta Sem entrar muito aqui Na área do Monte Leone Aí aqui Essa brechinha Vi muito sentido E passar o trilho por aqui E aí o resto aqui vocês já viram Essa curva aqui está bacana Aqui a gente vai conseguir colocar Uma decoração bem legal Ainda não pensei em nada Absolutamente nada De decoração Mas não se preocupem pessoal Todos esses espaços vazios aqui Imaginem que terá decoração Nem que seja um monte de rochas Mas fiquem tranquilos Depois o resultado vai ser completamente diferente Do que vocês estão vendo aqui nesse momento Aí tem aqui uma sequência de curvas Tentei variar bastante Hora curva para a direita Hora para a esquerda Para não ficar uma montanha russa muito monótona Enfim Acabou ficando um buraco aqui também Enfim E aí ela conecta aqui Com essa outra subida Essa outra subida aqui se fez necessária Porque quando o trem Chega nesse ponto É que ele já não está assim Com tanta velocidade E ele precisa de velocidade Para conseguir percorrer O restante aqui Do traçado Então aqui aconteceu a mesma coisa O trem Ele chega aqui em cima Ele estava chegando aqui em cima E aí ele começava a queda Mas ficava preso na corrente Então eu tive que trazer essa subida Um pouco mais para trás E aí eu aproveitei Já aumentei a inclinação dela Já aumentei a altura dela também Para o trem conseguir pegar mais velocidade Nessa segunda queda aqui Essa segunda queda aqui Ela não ficou exatamente como eu gostaria Eu imaginava o trem Passando Ficando mais tempo aqui Em volta do Monte Leone E na verdade ele fica pouquíssimo tempo O pessoal que vai passar no trenzinho Mal vai ver a galera aqui Brincando no Monte Leone Mas tudo bem Não tem muito o que fazer Eu achei bem legal Que quando o trenzinho Chegou aqui em cima Ficou meio que um mistério Porque a gente chega aqui em cima A gente só vê pedras E aí a gente pensa Meu Deus do céu Aonde que a gente vai descer E aí só depois que começa a descer Que vê um caminho Que é um buraco Então esse ponto aqui Eu achei legal Pena que Não dá para observar muito aqui O brinquedo do Monte Leone Mas é legal Mesmo assim É legal que Que passa aqui do lado Aqui depois eu vou ter que ajustar A decoração aqui Eu não preciso nem comentar com vocês Vocês sabem que eu vou Empurrar essas pedras aqui Vou ajeitar tudo isso daqui Para deixar bem harmônico Bem bacana Para a nossa montanha russa Assim como A inclinação aqui dos trilhos Que nesse ponto aqui Em especial Ficou horrível Temos curvas Bruscas Inclinações Bizarras Que mudam Bruscamente Então Tudo isso aqui vai passar por Ajustes finos Em outro momento E esse buraco aqui Vou ter que fechar Aliás Falando em buraco Acabei desistindo Da ideia de fazer Subterrâneo Um trecho subterrâneo A ideia até que é legal Imagino que muitos de vocês Tenham gostado Eu Ainda continuo gostando Da ideia Porém Entre subterrâneo E ter essa queda aqui Por exemplo Eu prefiro essa queda aqui Até porque deu Bastante trabalho Fazer a decoração Do Monte Leone Então a gente pode Aproveitar a decoração Que já está feita aqui Para dar uma incrementada Na montanha russa Sem falar que seria Muito trabalhoso Ter que fazer mais Uma decoração Aqui De túnel Nessa montanha russa Aqui Que para quem não Não sabe Para quem não lembra Nós já fizemos Na nossa outra Montanha russa E inclusive A gente nunca terminou Nunca terminei E deu bastante trabalho Então Claro Não precisaria repetir Essa mesma decoração Mas Beleza A gente estragou aqui Mas enfim O traçado A ideia É mais ou menos Essa Não vai mudar Muito do que vocês Estão vendo aqui E é isso Próximo episódio Provavelmente Será uma Grande Time lapse Fazendo a decoração De toda Essa área Fazendo os ajustes Na montanha russa Que eu comentei Com vocês E vai ser um episódio Muito importante Não só para a série Mas para o canal Também Eu tenho coisas Bem importantes Para falar para vocês Para conversar com vocês A respeito do canal Sobre o futuro do canal O futuro das séries Enfim Assuntos importantes Realmente Não quero deixar vocês Preocupados Mas são assuntos Delicados Mas eu vou tentar Me comunicar muito bem Explicar direitinho O que está acontecendo O que eu estou sentindo Enfim Fica para o próximo Episódio Mas não se preocupem Muito Que vai ficar tudo bem Vai ficar Tudo certo São coisas importantes Enfim Ah pessoal Resumindo 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 Eu gosto de Videogame E gosto de Diversos Gêneros De jogos Eu gosto de jogar De tudo Não é sempre Que eu estou afim De jogar E principalmente Gravar Planet Coaster Planet Zoo E Cities Skylines Que são os jogos Principais aqui Do canal principal Então algumas coisas Vão mudar um pouquinho É nesse sentido Assim que eu quero Conversar com vocês Então não se preocupem Que vai ficar tudo certo Beleza Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Ah ficou faltando O último objetivo Caramba cara Como é que eu pude esquecer Aliás não esqueci Não esqueci Só demorei Para lembrar Que é Homenagear os novos membros Nós temos dois novos membros O Josué Boelter Que se tornou Mini membro Então vamos fazer aqui A devida homenagem Minimembro ganha Esta plaquinha aqui Então vamos colocar Essa mesma plaquinha Deixa eu ver Um local bacana É meio complicado Acho que aqui Acho que aqui é um bom local Para a gente homenagear Um novo Mini membro Então Muitíssimo Obrigado senhor Josué Boelter Não vou colocar o acento Aqui Senão a fonte Fica menor ainda Quer ver Eu vou fazer o teste Aqui Mas ela vai ficar Pequenininha Até que não fica Pequenininha Mas fica Decentralizado Na vertical Aí o meu toque Pega violentamente Então Deixarei sem acento Espero que não se importe Josué Boelter Muito obrigado Pelo apoio Seja bem vindo Ao grupo De membros E galera 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 Temos o nosso Quinto e último Supermembro Olha que vergonha Supermembro não Bichão doido Do clube Olha que vergonha Cheio de bichão Doido do clube Com os acampamentos Tudo provisório Que vergonha Que vergonha Então nós já temos aí Cinco bichões doidos E é o último Não tem mais Chega de acampamento Para bichão doido Não tem mais onde botar Agradeço demais Pelo apoio De todos Vai acabar Servindo como decoração Da montanha russa Já estou até vendo Que não é problema Inclusive pode ficar bem legal Que é O nosso novo bichão Doido do clube Então O senhor José Imortal Olha só O maluco é brabo Mesmo Além de Bichão doido Do clube O cara é Imortal José Ele já era membro Ele já tinha Uma outra categoria Se eu não me engano Um supermembro José Imortal Vamos ver uma coisa Sem o acento Será que fica melhor? É Meu toque é Medonho demais José Imortal Muitíssimo obrigado Meu querido Pelo seu Apoio É É isso aí Cara já estava aqui O Já tinha posto Tem dois José O que aconteceu aqui? Eu já tinha homenageado José Imortal Não Espera aí José Imortal Simeone Zufo William Farias Manuleka 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 Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Mano 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 O que aconteceu aqui Mano Um Dois Três Quatro São quatro Bichões doidos? Eu acho que o quinto doido Sou eu né Quinto doido sou eu Bom Pessoal Não sei o que aconteceu aqui Mas enfim Não lembro Não lembro De já ter Agradecido aí O José Imortal Ih rapaz Tio Talele da Cuca Tio Talele da Cuca Enfim mano Fica meu agradecimento Mais uma vez Então caso eu já tenha Agradecido Que bizarro cara Jurava que Enfim Enfim né Aquele momento Constrangedor Do vídeo Que ninguém sabe O que aconteceu Mas é isso aí pessoal Agora sim Espero que vocês Tenham gostado Do episódio de hoje Beleza Não se esqueçam Do joinha Pra dar aquela fortalecida Se inscrevam no canal Se forem novos por aqui E comentem né Comentem aí Sobre a montanha russa E é isso aí pessoal Beleza Vou ficando por aqui Então forte abraço a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON